Olá pessoal, aqui com todos, para mais esse vídeo, eu peço a você que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreva, vai ali e assista o último vídeo que a gente fez, assista o último vídeo e fique por dentro. Se você gostar, se inscreva, se você também gostar, dê um like e se você puder, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Antes de começar o vídeo aqui, gente, eu quero dar um recadinho para você que é ex-pastor, você que é um pastor ainda, tá bom? Você que é um pastor ainda, eu vou deixar um link, tem gente me pedindo lá no Instagram, já me visitaram no Instagram e pediram, porque é o seguinte, vem aí algo muito especial para você, pastor, você que está dentro do sistema ainda, você é ex-pastor, talvez você fez aquela cirurgia que não te deixa, não te proporciona mais você ter filhos, e talvez você foi no advogado, o advogado falou o seguinte, você vai perder, você assinou papéis, e você quer saber como, como você poderá vencer algo na justiça? Então aguarde, aguarde que vem algo muito bom para você, ex-pastor, algo muito bom para você, pastor, que ainda está aí dentro, algo que vai revolucionar a tua vida, tá bom? Eu não posso dar mais detalhes, mas aqui embaixo tem um link que é o link do Telegram, que eu criei um grupo para você ex-pastor, você pastor, tá? Você pastor que sabe que você também tem os seus direitos, mas você não sabe como fazer. Você vai entrar nesse grupo, esse grupo é só para ex-pastores e pastores de qualquer instituição religiosa, mas por enquanto eu não vou postar nada nesse grupo. Quando eu ver que tiver alguém entrando, eu vou dar uma palavrinha, vou falar, ó pessoal, vai aguardando aí, eu não tenho como falar agora, mas vem aí algo para revolucionar a sua vida. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor do sistema religioso, eu estive dentro dele por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. E aqui nesse canal nós temos mostrado para você quem são esses falsos profetas. No vídeo de hoje nós vamos ler um relato de um obreiro, e se você também não me enviou o seu relato ainda, você pode estar me enviando, rederock2021.com Vamos ao relato então, você se lembra que eu falei no final do ano passado que esse ano seria um ano primordial para a instituição, por quê? Porque eles iam pegar firme falando sobre salvação. Alguém de vocês lembra? Alguém de vocês lembra que eu cheguei a falar isso para vocês? que esse ano eles iam pegar firme, pesado, pesado, para que os membros não pensassem em bens materiais, não pensassem em nada. E todos os seus bens seriam doados na instituição, porque se você não precisa de nada, você não precisa de nada, não é verdade? Então você iria doar esses bens para a instituição. Falcatrua em cima de falcatrua. Pois bem, agora eu quero que você preste bem atenção, bastante atenção, neste relato desse obreiro, tá bom? Vamos lá, ele coloca assim, Novo livro, a Bíblia Revista Atualizada e Interpretada pelo Boneco de Porcelana. Quem é o Boneco de Porcelana, gente? Hã? Alguém sabe quem é o Boneco de Porcelana? Alguém sabe aí? Hum, vamos lá então. Olá, Marcelo. Há muitos anos, conhecendo a palavra, sempre usei a Bíblia Revista e Atualizada por João Ferreira de Almeida. E na época que comecei na fé, tinha os CDs do Cid Moreira lendo a Bíblia com o seu voz-herão. E eu gostava. Mas o tempo se passou, e agora temos a Bíblia interpretada pelo JF. É o Boneco de Porcelana, né? O Santo Homem de Deus. Bom, neste domingo ele determinou que quem estiver preocupado com os seus bens, quem não trabalhar pesado para ajudar a igreja a encher, quem, segundo ele, fizer corpo mole, esses queimarão no mármore do inferno, como diz aquela, ou como dizia aquela novela. Disse que atualmente muitas pessoas estão só preocupadas com seus bens. Se você sabe quem é o Boneco de Porcelana, escreve aí, hashtag fulano de tal, bispo ungido. Coloque aí. Hashtag bispo tal. Tá bom? Vamos ver se vocês sabem mesmo. Vamos ver. Não vou falar o nome dele aqui. Vamos ver se vocês conhecem o tal bispo ungido santo. Santo. Né, pessoal? Dizem que atualmente muitas pessoas estão só preocupadas com seus bens. As pessoas devem se preocupar só com a salvação. Por isso devem colocar os seus bens no altar. Olha só. Você tem aí a sua casa, tem o seu carro, você tem o seu dinheirinho no banco, você tem a sua aposentadoria. Então, é o seguinte. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se preocupar. Se preocupa com a tua salvação. Pegue os teus bens e coloque em cima do altar. No altar da Universal, é claro. Não vai colocar em outro, porque senão eles vão chorar. Tem que ser no altar da Universal. Segundo ele, devemos estar, né, palavras dele, fechados com o altar. Então, tá. Vamos lá. O bispo ungido é o boneco de porcelana. Diz que o pessoal tem que estar fechado com o altar. E tem que dar tudo o que eles têm, porque não precisa se preocupar com mais nada. Só com a salvação. Eu quero só ver aí o bispo ungido aí. Quem é que vai cuidar em pagar água, energia, aluguel? Porque a maioria dos membros da Universal pagam aluguel, porque dão tudo pra vocês, porque vocês entram na mente deles. Então, eu quero ver quem é que vai pagar aluguel, quem é que vai pagar as contas. Quem é que vai pagar as contas? Não pode, tem que ter que dar tudo pra vocês, né? Diz-se ainda que as pessoas que se envolvem, ou têm contato com pessoas, pessoas, ou entretenimento, ou pessoas de fora da obra, estão vivendo aí de soluções. Quer dizer, se você me ouvir, se você ouvir alguém que não está na instituição, você está mal. Você está mal, né? Por isso devemos estar dentro da igreja. Entregando tudo e fazendo tudo o que nos é mandado. Diz-se o boneco que quem tem o Espírito Santo deve trabalhar cada vez mais para a igreja. Se você não trabalha pra instituição, se você não dá o seu tudo pra instituição, você não tem o Espírito Santo, né? Você não tem o Espírito Santo. Vamos lá, então. Aí eu pergunto, eu preciso provar que tem o Jesus dentro de mim? Claro que não. Ele está, ele está e pronto. Eu preciso provar que tem o Jesus trabalhando pesado na igreja? Claro que não. Não foi pra isso que nós fomos chamados. Você lembra do vídeo que eu gravei aí, coloquei ainda hoje? Falando sobre, Paulo falando sobre para que Cristo nos chamou? Para a liberdade. E se eu quiser ser circuncidado, ou, em outras palavras, se eu quiser praticar as obras da lei, de nada vai adiantar Cristo. De nada. E se eu quiser praticar as obras da lei, eu tenho que praticar todas elas, senão não adianta. E como Cristo veio, porque nem o homem conseguiu cumprir a lei. E só Cristo conseguiu cumprir a lei. Pra você ver. Então, sai dessa, se é furada. Continuou dizendo que, se nós ouvirmos uma pessoa fora da obra, estamos dando brecha para perdermos os bons olhos. Hum. Tem cada coisa aqui dentro que nem precisa sair para perder os bons olhos. Tá vendo aí, ô boneco? Se eu não sou eu que estou falando, não, tá? Por fim, Marcelo. Disse que o servo de Deus não está preocupado com sua reputação, mas sim que devem entregar toda a sua vida no altar. Então, não preciso pagar minhas dívidas. Uma pergunta. Então, não preciso pagar minhas dívidas? É o que eu perguntei para vocês, né? Vai vir enfiado dentro da descrição, não vou pagar dívidas. Posso ter o nome sujo no SPC? Ele está completamente errado, pois a Bíblia diz, em provérbios que mais valem um bom nome do que muitas riquezas. Marcelo, peço sua voz emprestada para dar um recado. Bispo JF, que eu não vou colocar o nome dele aqui, eu quero que você escreva ali, hashtag todos vocês, tá, pessoal? Todos. Pessoal, é primordial que você dê o seu like, gente. A gente vê aí 10, 20, às vezes mil, mil, três mil visualizações e dá quatrocentos curtidas. Curte, pessoal, que isso ajuda muito o canal. Talvez você não possa ajudar com nada, mas você pode ajudar com isso. Então, curta. Vai ali, dê o seu like, tá bom? Então, comente aí. Hashtag bispo tal. Por favor. Então lá, bispo JF, por favor, não insulte a minha inteligência. Não diga que só tenho Jesus se eu estiver dentro da igreja. 24 horas. Dando meu turno, trabalhando duro. Por favor, não insulte a minha inteligência. Marcelo, um abraço, peço que não me identifique para que eu possa continuar lutando pela verdade. Então, isso tá aí. segundo o bispo aí que tá cuidando dos obreiros, ele diz o seguinte, não precisa de mais nada, precisa só da salvação. Você só precisa da salvação. Os teus bens, você tem que colocar em cima do altar. Que absurdo. Que sacanagem. Que falcatrua. Hã, gente? Hã? Escreva aí o que você acha a respeito disso. Tá bom? E você que ouviu no começo, vou falar agora de novo, você que é um ex-pastor, você que é um pastor, eu quero que você clique no link aqui embaixo, que tem o link que é o grupo dos ex-pastores e de pastores. link de pastores, link de pastores, ex-pastores, no Telegram. Se você quiser criar a conta fake, entre, entre nesse grupo, tá bom? Entre ali pra você ficar por dentro. Que você vai ser o primeiro a ser avisado quando estiver pronto o material para que você venha fazer com que a instituição venha pular de raiva. Por quê? Porque esse material é porque você também tem direito. O nome do grupo é Pastor Também Tem Direito. Tá certo? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri